Que tipo de menino é você? Desculpa, eu não consigo te entender Eu já perdi a conta dos porquês Não reconheço mais quem é você Strippers dançam a gang, lucro, você não me liga Chamada na atendida, nem o seu nem o da sua amiga Onde você foi, não te encontro mais, isso me irrita Sem briga, mina, quando você voltar não espere que eu te siga Você disse que era só te dar a mão Que tudo seria outra visão Talvez você até tenha razão Talvez outro dia, hoje não Você tá querendo atenção ou prefere que eu fique calado? Seu beijo arde na minha boca tanto quanto não tem você do lado É um veneno que não tem cura e já me deixou viciado Mina, quando eu passo quero mais um gole Um gosto mais forte, quero mais um toque Que tipo de veneno é você? Desculpa, eu não consigo te entender Eu já perdi a conta dos porquês Não reconheço mais quem é você Me ame, me odeie, levante-se deite Te mandei solicitação, me aceite Ainda tenho o seu whats, ainda tenho seu ins Como eu faço pra te desinstalar de mim? Pra te desinstalar de mim? Pra te desinstalar de mim, de mim, de mim, de mim Que tipo de veneno é você? Eu já perdi a conta dos porquês Eu já perdi a conta dos porquês Eu já perdi a conta dos porquês